Agora, em vez de falar de esporte, e de novo dessa história, sabe a história do bota casaco, tira casaco que eu comentei ontem aqui? É que o governo do estado atualizou ontem as informações sobre a proibição dos esportes recreativos como o futebol, o futsal e também o basquete. De acordo com o último decreto, que a gente trouxe a informação ontem aqui no BG, deu a entender que estaria tudo liberado. Mas não é bem assim. Segundo o governo do estado, o esporte coletivo sem contato físico como o frescobol e o beat tênis é que estão liberados. A portaria determina que no nível gravíssimo da matriz de risco, quando o mapa está totalmente vermelho, como a gente tem nesse momento o estado de Santa Catarina, o esporte recreativo coletivo, esse sim está proibido e entram aí o futebol, o futsal, o basquete e por aí vai. Então a informação é atualizada pra você aí se organizar com relação a sua prática esportiva aqui no Balanço Geral. Agora a gente fala do campeonato catarinense porque a sétima rodada começa hoje. Jogando na Arena Condá em Chapecó, o vice-líder Brusque tem duelo contra líder chapecoense e o técnico Gersinho fala sobre o jogo de logo mais 10 da noite. Fala aí, professor. É um jogo difícil, né? Que não vai decidir a competição. Então a gente tem que estar muito tranquilo quanto a isso. Claro que a gente vem num momento especial, novamente, pelo segundo ano, brigando na parte de cima da tabela. Uma competição que é muito difícil, que é a competição estadual. Temos mais uma oportunidade de mostrar a competitividade desse grupo, dessa equipe. Jogo bom de se jogar. Espero que a equipe esteja bem confiante, bem tranquila, pra fazer um grande jogo aqui em Chapecó e sair daqui com resultado positivo. Boa sorte ao Brusque. Além de Chapecoense e Brusque, a rodada tem hoje Figueirense e Cílio Luz no Scarpelli, Juventus e Joinville no João Marcato, além de Criciúma e Próspera no estádio Oriberto Wilson em Criciúma. Já o marinheiro joga amanhã à noite contra o Havaí em Floripa. E o atacante Franklin, que chegou bem aqui em Itajaí, está confirmado pro jogo e tem um motivo bem especial. Fala, Franklin. O grupo me ajudou muito, porque eles me receberam muito bem, todos os jogadores, e por isso que eu tive uma boa recepção e consegui se adaptar muito bem. Eu escolhi o Marcílio pela grandeza do clube, pelo campeonato que disputa, então eu acho que é uma grande oportunidade pra minha carreira. Durante esses dias o professor Teco tem conversado muito com a gente, tem trabalhado bastante. Eu acredito que a gente vai lá fazer um bom jogo, se Deus quiser fazer gol, porque ainda mais quinta-feira é aniversário do meu filho de um ano, então se Deus quiser fazer um gol, seria um presente de tanto pra ele. O gol é o Marcílio! Presentaço esse kick e sai o presente pro filho do Franklin na próxima quinta-feira, de preferência, é claro, com uma vitória lá na ressacada. E aí E aí E aí Obrigado.